Boletim TV Universo Olá pra você que acompanha a nossa programação. Começa agora o Boletim TV Universo, segunda edição. 1.462 profissionais com registro no Brasil, inscritos no programa Mais Médicos, não se apresentaram nas localidades escolhidas. A informação foi divulgada pelo Ministério da Saúde. De acordo com a pasta, 1.087 profissionais se apresentaram nos municípios no prazo estabelecido entre 7 e 10 de janeiro. A próxima chamada do programa está prevista para ocorrer nos dias 23 e 24, quando brasileiros graduados no exterior terão a chance de selecionar municípios de alocação pelo site do programa. Nos dias 30 e 31 de janeiro, médicos estrangeiros poderão acessar o sistema e optar por localidades com vagas em aberto. E a Prefeitura de São Gonçalo municipalizou o serviço de iluminação pública, acabando com a terceirização do setor. O objetivo é evitar desperdícios, gerar economia e prestar atendimento de qualidade para a população. De acordo com o relatório do governo, do início da gestão em 2017 até dezembro de 2018, mais de 37 mil lâmpadas foram instaladas em todos os bairros do município. Ao assumir a Prefeitura, o prefeito José Luiz Nancy se deparou com um déficit de 25 mil lâmpadas apagadas. Entre os lugares com maior demanda, o Complexo do Salgueiro tem recebido constantemente a visita das equipes de reparo. Para superar o déficit e garantir que o serviço chegue a todos os bairros da cidade, equipes da Subsecretaria de Iluminação Pública, vinculada à Secretaria de Desenvolvimento Urbano, operam nos três turnos, manhã, tarde e noite, incluindo horários na madrugada. E o Boletim TV Universo fica por aqui. E você pode conferir também essa edição nas nossas redes sociais. Até mais! Legenda Adriana Zanotto